E a KMTV alcançou a marca dos 50 mil inscritos, 50 mil pessoas decidiram se inscrever aqui, 50 mil winners, isso merece uma comemoração O canal tem alcançado números altos com uma certa velocidade, igual o Sonic, é doideira isso? Eu fiz um especial de mil inscritos e 10 mil inscritos, não dava pra fazer especial a cada 5 ou 10 mil inscritos, senão isso ia banalizar os especiais do canal Mas 50 mil inscritos merece uma comemoração sim, um vídeo especial, até porque junto com essa marca Magnificent Chegamos também a 50 Sonic Fangames, esse quadro que é a principal atração do canal junto com as aventuras robóticas de Menino X e Kenivania 50 mil inscritos e 50 SFGs, então bora com um SFG especial com o Sonic Cronadventures Ah, não! Calma que um dia sai vídeo desse fangame lindo, rapaz eu devo esse jogo desde 700 inscritos O especial se trata das minhas 10 hacks favoritas do Ouriçado, que apareceram nesse quadro Calma, isso não é uma listinha, e sim um top raiz bem roots e bem top Por que mesmo eu não fazendo vídeos sobre listinhas sempre me pedem isso? A única listinha que eu fiz foi dos jogos ruins com capas muito boas Mas naquele tempo eu estava procurando a forma ideal de fazer vídeos e fiz esse teste Mas eu prefiro fazer um vídeo de top do que de listinha Tem diferença sim isso! Lembrando que isso daqui são as 10 melhores hacks que apareceram no Sonic Fangames, aqui da KMTV Tem muitas hacks que eu ainda não fiz vídeo, como Scorched Quest, Dr. Robotnik, Creatory Captory e várias outras Afinal vocês acham que eu só faço vídeos de hacks de Sonic? Fá! Achou errado! E esse é um vídeo sobre hacks, não sobre fangames Sabe, hack criado em cima de um jogo já existente E fangame criado do zero com a ajuda de alguma engine Então nessa lista não terá After the Sequel, Calm Before the Storm, Sank e outras paradas Que não sejam uma hack feita em cima de um game do Ouriçado Todos os games mostrados aqui estarão com o link para o vídeo correspondente deles na descrição Até para vocês conhecerem os jogos com mais detalhes e por completo Então vamos ao top Número 10 Na décima posição está Sonic Boom Calma, não é Sonic Boom da Sega não É a hack Sonic Boom de 2009 Aí você me pergunta Enquim, por que uma hack inacabada está aqui? Por causa do potencial que ela tinha para ser um game muito da hora Criada pelo grupo Saega em cima de Sonic 2 Ela é frenética, muito rápida e com visual totalmente diferente de Sonic 2 Onde Sonic tem habilidades especiais que custam anéis Enfrenta o grande globo azul russo chamado Gorbyshev E foge de uma explosão Infelizmente, só tem essa primeira fase nesse jogo Um game rápido, muito bem feito E que infelizmente não teve continuação em sua produção Mas teve um spin-off Com Gorbyshev's Revenge Um game que é somente em multiplayer Onde um jogador é o Sonic e o outro é o Gorbyshev E eles entram na porrada ali E a máxima Número 9 Em nono temos Yoshi em Sonic 2 Ah, não é muito o que se dizer É o Yoshi de Yoshi Island no Sonic 2 Com jogabilidade e tudo Carregando o bebê Sonic e o bebê Tails Criado por Cherno Will Essa hack é ótima Ela conseguiu colocar a jogabilidade de Yoshi Island perfeitamente no Sonic 2 E ao tomar um hit O tempo pra salvar os bebês Antes deles serem raptados É contabilizado pelo número de anéis E quem rapta os bebês É o Metal Sonic É o Metal Conselho Tutelar Preocupado de um dinossauro cuidar de dois bebês Afinal Yoshi come filhotinhos É o horror Número 8 Na oitava posição temos o Sonic Mega Mix versão 4.0 Praticamente são duas hacks Dois jogos Um para Mega Drive e outro para a Sega CD A diferença entre essas duas versões é que no Sega CD Tem Sonic, Tails, Knuckles, Shadow e Mighty the Armadillo Na versão de Mega tem somente o Sonic, Shadow e o Mighty Um game lindo criado pela Team Mega Mix Onde as fases estão mudadas e todos os personagens possuem habilidades especiais Como Homem Attack, Pulo Duplo e por aí vai Dando uma experiência nova ao jogar Sonic Fases lindas e músicas muito bem escolhidas Não é atoa que Sonic Mega Mix sempre aparece em listas sobre melhores hacks de Sonic Ela realmente é muito diferenciada e vale a pena jogá-la Mas cuidado com a versão 5.0 Não jogue ela Se tem dúvidas assistam aos meus dois vídeos sobre Sonic Mega Mix aqui no canal Número 7 E nessa posição temos um Rage Game do orizado Sonic Razor Criado por Selby Aqui nessa hack você encontrará uma história Coutines Mortes, dores, sofrimento e explosões Muitas explosões Até parece que essa hack foi criada por Michael Bay Ou pelo Voz Feia Games O intuito dessa hack é ser difícil pra cacete Principalmente nessas fases É onde eu mais passo dificuldade Tanto que nessa hack não há game over e sim um contador de mortes Pra ver quantas vezes você tomou na jabiraca A dificuldade desse game é muito bem feita Tanto que se você não conseguir passar de alguma parte Tem a opção de pular ela apagando todos os anéis que o Sonic possui Se você quer um game divertido com dificuldade alta E quer morrer tantas vezes você começará a passar raiva Jogue Sonic Razor Número 6 Em sexto lugar temos Metal Sonic Reboot E tem um jogão lindo Onde temos como protagonista o Metal Sonic Como o próprio nome do jogo já diz Feita por um dos meus criadores de hacks favoritos O Lone Devil Esse game foi criado em cima de Sonic 2 Tudo nele foi mudado Tudo mesmo Até a jogabilidade Onde Metal Sonic tem habilidades especiais que custam anéis O jogo é tão diferenciado Que até parece um game oficial novo Porque tudo nele é muito bem polido Sem glitz e sem bugs Além de ter um personagem extra ajudante O Bomb Destruindo um monitor especial Ele surge e ajuda Metal Sonic Contra Robotnik Número 5 Na quinta posição está a hack do oriçado Mais difícil em que eu já coloquei as mãos Sonic Damacy Criada por Nick Arcade Ela tem o intuito de ferrar o jogador Das mais diversas maneiras Com uma dificuldade absurda que beira um gás nervoso Aqui em Sonic Damacy Os sprites do oriçado estão diferentes Estão muito bonitos Os inimigos também ganharam uma arte diferenciada E as fases também Mas o level design olha de matar Mataram o oriço várias vezes Aqui ele começa com 3 vidas E sem nenhum continue Ou seja É ser visto em T-Holes Eu não estou exagerando Isso aqui faz Battletoads ser facinho E pelo jogo ser tão bonito E ser tão difícil Que eu coloco ele na quinta posição Porque é um rage game bem feito Do Sonic Surpreise, motherfucker Número 4 Na quarta colocação vem Sonic e Ashuro Uma hack criada em cima de Sonic 1 Feita pela Afterlife Um game que apresenta grandes mudanças Aqui é possível jogar com Sonic e Ashuro E ir revezando entre eles durante as fases Com monitores especiais de troca Os dois possuem habilidades distintas Como o Sonic ter Drop Dash E o Ashuro ter Pulo Duplo A jogabilidade com ambos os personagens muda Então vários atos de várias fases também muda Dependendo de qual dos dois começaram o ato Isso é sensacional Mudanças de background entre um ato e outro Músicas muito bem escolhidas Sendo algumas novas criadas especialmente para o game E sete esmeraldas do caos Sim, como sabemos Sonic 1 possui apenas seis esmeraldas Mas aqui em Sonic e Ashuro Foi colocado uma esmeralda extra Para que tenha sete esmeraldas Assim tendo Mega Ashuro E Super Sonic E também Super Sonic Blue Com direito a música tema de Dragon Ball Super Se você quer uma hack extremamente diferenciada Em jogabilidade com personagens muito bons E fases muito bem construídas Sonic e Ashuro é recomendadíssimo Ela já está na versão 4.0.2 Uma versão melhorada do que a versão que eu usei no SFG anterior Ou seja, alguns problemas que eu mencionei no vídeo anterior foram consertados Número 3 E com a medalha de bronze temos Sonic Classic Heroes Uma das hacks mais famosas de todas Esse game é o resultado de uma collab entre vários criadores de hacks de Sonic Cujo intuito é levar a jogabilidade de Sonic Heroes para o mundo 2D Mega Driveano do Sonic Podendo escolher entre Team Sonic e Team Chaotix E além disso, essa hack tem as fases de Sonic 1 e Sonic 2 Podendo coletar as esmeraldas do caos e as esmeraldas do sol Se você jogar a campanha que envolva os dois games Para assim poder alcançar a forma Hiper Um game muito bem feito e divertido Afinal, jogar com as forças especiais Sonic é algo lindo demais Número 2 E com a prata temos Metal Sonic Hyper Drive O antecessor de Metal Sonic Rebooted Obviamente esse game foi criado por Rony Devil Aí você pode perguntar Por que você não colocou esse game na mesma posição do Rebooted? Porque Metal Sonic Hyper Drive para mim é melhor do que o Rebooted O jogo é igualmente impressionante em seu visual Totalmente modificado Seja no level design Como na jogabilidade do ouriço metálico Porém eu acho o Hyper Drive mais impressionante Mais bem feito Sendo que aqui tem vários personagens para se escolher E até o Kirby No Rebooted as esmeraldas estão nos especial stages E aqui no Hyper Drive estão escondidas em monitores nas fases O que para mim é muito mais bacana E atiça o jogador a explorar bem as fases Os dois games são ótimos Mas eu particularmente prefiro Metal Sonic Hyper Drive Por isso essa hack fica à frente de sua continuação Número 1 E na primeira posição encontramos a hack que eu mais gostei entre todas Mobius Evolution Para você que acompanha o mundo maravilhoso das hacks e fangames do Oriçado Pode estranhar essa hack estar em primeiro lugar Afinal mesmo ela sendo muito boa Tecnicamente ela não é melhor do que Hyper Drive Rebooted Sonic Ashura Sonic Classic Heroes E Sonic Mega Mix Então por que eu coloquei ela em primeiro? Simples A resposta para essa questão É a mesma que envolve tudo o que tem a ver com games Gosto Simples assim Essa é a hack que eu mais gostei Minha própria preferência Até porque ser totalmente técnico a escolher um game à frente dos outros Só levando em consideração suas mecânicas Como se eu fosse um grande especialista em games Seria uma falácia Afinal videogames é puro gosto Não existe imparcialidade com algo que envolve paixão e gosto Diga o que quiser Toda opinião sobre algum game tem algum sentimento Mesmo que mínimo por trás dele E Mobius Evolution É a hack favorita Criada por Abyssal Leopard Nesse game podemos escolher entre Sonic e Blaze Com jogabilidade de Sonic 2 Sendo uma hack criada em cima de Sonic 1 Fases totalmente novas e músicas também muito bem escolhidas Com uma dificuldade até que elevada Ela não é totalmente difícil Mas não é facinha Aqui encontramos somente 6 esmeraldas Ou seja Não tem forma super Mas tem a forma semi-super Vejam o semi-supersonic Ele parece o Super Sonic Blue do Sonic Ashuro Mas a diferença dessa transformação É que ele não é invulnerável Ele tem a velocidade e a leveza do Super Sonic Mas se ele tomar um hit Ele perde 25 anéis Essa ideia é sensacional Porque dá uma motivação pra você ir nos bônus Porque aqui tem uma real recompensa Coisa que no Sonic 1 não tem Tanto que eu ignoro as esmeraldas quando jogo Sonic 1 Mas aqui não Semi-super Sonic ou semi-super Blaze valem a pena Assim como Sonic Blue No Sonic Ashuro Aqui eles também tem música de Dragon Ball Só que do game Dragon Ball Z Budokai E essas são as minhas 10 hacks favoritas Que já apareceram no Sonic Fangames aqui do canal Ainda faltam muitas hacks de Sonic pra aparecer aqui Muitas mesmo E Fangames também Afinal aqui na Quint TV Hacks e Fangames tem um lugar cativo E sempre terá uma moral pra esses criadores maravilhosos Que entram na área hackeando Não deu pra falar sobre todas elas? Algumas excelentes ficaram de fora dessa lista Como Sonic 2 XL Sonic Back to the Future Portal Game Sonic 2 E várias outras Mas mesmo assim Elas não estando aqui Vale muito a pena conhecê-las também Afinal no Sonic Fangames Sempre aparece hacks ótimas E algumas zoadas né Sonic 4 de Super Nintendo E Sonic Adventure 7 para Game Boy Color E que coincidência hein 50 mil inscritos junto com 50 SFGs Se bem que já passou de 50 mil Mas esse especial é uma comemoração ao chegarmos na marca dos 50 50 né Aí não fica tão estranho Uma marca E que só mostra que a KMTV está no caminho certo Com o conteúdo certo Com a forma certa de abordar hacks Fangames e jogos antigos Você que está assistindo esse especial E faz parte dos 50 mil inscritos É a maior prova disso O apoio e a participação nos comentários Tem sido crescente junto com o número de inscritos Isso me dá um orgulho Se vermos que essa marca Não foi atingida com conteúdo hand-on Com conteúdo modinha que inunda o YouTube Nos dias de hoje Sem forçar nada Nem minha voz é forçada Ou vocês acham que alguém poderia forçar a voz Por 30 ou 40 minutos direto? Achar isso é muita burrice E até quando os haters sem mãe aparecem no canal É até engraçado Porque a única coisa que eles reclamam É da minha voz E como eu sempre digo Nem gente eles são Não vou fazer uma cirurgia na garganta Para atender os fetiches dos haters Mas continuarei a fazer vídeos Para entreter e divertir vocês, winners Além de mostrar jogos Que não são tão apresentados no YouTube BR É sempre uma grande alegria para mim Quando um inscrito fala que conhece algum jogo Ou franquia graças ao canal Como Castlevania, Demon's Crash Separation Insider e vários outros E é por isso que eu estou aqui Para fazer o que eu gosto para quem gosta Muito obrigado a todos pelos 50 mil inscritos Sabe, eu não queria ter vindo até aqui Ficar viajando da Mãe Rússia para cá Ocupa muito do meu tempo Mas também estou cansado de seus fracassos Talvez com a minha presença você não seja mais tão desleixado Eu estou mais legal com Kane Senhor General Você pode ficar tranquilo Que assim seja Mas além disso tem um problema de Buchotnik Ele pode nos atrapalhar Já conversou com ele para saber que história é essa De convidar Kane para ser seu aliado? Eu faria isso Eu não tive tempo ainda Ah, Reginaldo Aqui temos sua ligação Não se faça de inocente Eu sei muito bem que você quer tomar a Kane TV para você Não era esse o combinado Eu te contratei para ajudar Kane e distraí-lo Reginaldo, meu caro As coisas mudaram Você não me disse que Kane possuiu um poder tão precioso? Poder? Então você não sabe? Ah, não faz mal Afinal ele escolheu ficar do seu lado Você já deve saber disso Depois de eu ter financiado a Casas Buchotnik E você me apunhala pelas costas Escute bem, seu safado Se tentar alguma gracinha você vai se ver comigo Como se você e a cambada de russos da sua laia fosse palho para meu exército de badniks Guarde minhas palavras, Reginaldo A Kane TV estará em meu poder E se você fizer frente a isso, será destruído junto com Kane Agora tenho que ir Eu tenho o projeto a terminar Poder, é? O que ele quis dizer com isso? Eu não faço a mínima ideia Diga-me O Kane lhe falou algo sobre ter recusado a proposta de Buchotnik? Ainda não Dessa eu não sabia E olha que ele não falou com Buchotnik Depois do último SFG Já que eu grampeio as ligações dele Então Buchotnik está o espionando Só temos que saber como Mas vamos aguardar E ver o que o gordo traidor está tramando Sim E como ela está? Eu posso ver ela? Ora, ora Não se preocupe Ela está bem E você só poderá vê-la pessoalmente Em visitas lá na Mãe Rússia Mesmo com meus métodos sendo frios Eu sou um homem de palavra Não fiz mal algum a ela Mas se você sair da linha Reginaldo Eu cuidarei dela E é óbvio que você não quer isso Eu não sairei, senhor general Eu cumprirei suas ordens à risca Bom garoto Afinal, nada pode atrapalhar os planos Da Ampulheta Vermelha Fazia tempo que não tinha um top aqui no canal E muito obrigado por ter assistido Se gostou, deixe um like Para dar uma ajuda ao canal E se for novo aqui Seja muito bem-vindo E inscreva-se Clicando em uma telinha aí Você verá mais produções da QNTV E na descrição tem o meu Twitter O link para o grupo do canal lá no Facebook E o link para os vídeos Sobre as hacks que apareceram nesse vídeo E lembrem-se Reiter nem gente é Muito obrigado novamente E até o próximo vídeo